Hoje é de volta, queridos amigos e amigas webseptadoras do nosso programa Série Verlê da Prado. Hoje eu vou homenagear um grande senador, um homem que faz a diferença na política no Brasil para a ordem e o progresso. Esse homem é extraordinário, ele é senador, ele é um homem extremamente comprometido com o país, é um homem muito sério, é o senador Álvaro Dias pelo Paraná. É um senador muito atuante no nosso cenário político, um senador muito preocupado com a ética, com a justiça, com a cidadania, com o fortalecimento da democracia, com a justiça, com a cultura do país. Esse senador faz a diferença e o partido do PSDB, ele tem um timaço e esse timaço pode jogar o maior bolão na política do nosso país. Então o célebre Leda Prado hoje é dedicado a esse grande político, esse grande senador, Vossa Excelência. Que orgulho que eu estou sentindo agora. Estou me sentindo brasileira, estou me sentindo uma mulher de verdade, uma cidadã. É, é isso que eu estou me sentindo agora. Estou sentindo orgulho, orgulho de falar de um político como o senhor, Vossa Excelência, com todo o meu respeito, com toda a honra e com toda a minha admiração. Senador Álvaro Dias, que eu dedico esse programa para Vossa Excelência. Que bonito o seu trabalho. Lhe admiro profundamente. O senhor é de uma simpatia extraordinária, de uma seriedade. Quando o senhor fala, sabe, o senhor fala com muita convicção e com muito respeito pela política que o senhor exerce e pelo país. E é desses políticos que nós precisamos. Então, parabéns pelo seu trabalho e é uma honra homenageá-lo aqui no célebre da Prada. O senhor é uma celebridade. Por isso, merece toda a nossa homenagem aqui do nosso programa. E que o senhor continue assim. E que o Brasil precisa de políticos assim como o senhor, senador Álvaro Dias. Para que realmente nós possamos sonhar com o nosso país, os nossos sonhos. Sonhar, acreditar e construir pelas nossas próprias mãos. O país, os nossos sonhos. Com escola, escolas decentes para todos, cultura, educação. Um país bem cuidado, um país bem administrado. Um país com ordem. Ordem, eu digo no sentido de ordem, tudo arrumado, sabe. Ordem no ensinamento básico, ordem na cultura, ordem na saúde, ordem nos transportes, ordem nas cidades, cidades organizadas, cidades limpas. É isso. O Paraná é o máximo, né. Curitiba é muito lindo. É um outro país, né. O Rio Grande do Sul também. Enfim. Mas, então, o programa Sérgio Velha da Prada fica por aqui. E o nosso homenageado é a Vossa Excelência, que tem um comprometimento extraordinário com a política do país. Com a seriedade e a honradez do Senador da República pelo Paraná, o nosso bem-vindo célebre, né, aqui no nosso programa, Senador Alvoro Dias. Então, esse programa é para o senhor. E o senhor é bem-vindo aqui para uma entrevista. Mas, em breve, vamos fazer uma entrevista com o senhor. Tá bom? Então, um grande abraço para o senhor, para a sua família. E a gente volta no próximo Sérgio Velha da Prada. Um beijo, amigos webs, espectadores do programa Sérgio Velha da Prada. Volta no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.